Tá, mas e melodicamente, né, é que no sentido, assim, aparece alunos não só de piano, do alvo de piano também, mas às vezes vem o pessoal do violino, do taxofone ou de outros instrumentos, né? A pergunta seria, assim, relacionada melodicamente, como que você pensa? Escala maior primeiro ou pentatônica? Porque basicamente tem três sistemas, né, básico. Tem o tom maior, o tom menor, óbvio, o modalismo, né? E o blues. O blues é um elemento à parte, né? Se for pegar o blues, é um outro lance, né? É, mas em qualquer escala, se a gente entrar no terreno das escalas, eu falei que abordava primeiro o tonalismo pra poder começar com as escalas diatônicas, né? Uma sequência natural seria falar das escalas não diatônicas, né? Das escalas simétricas. Eu tava falando um pouco sobre elas aqui ainda agora, né? Escalas artificiais, escalas sintéticas, e escalas modais, né? Que vem do modalismo, né? A escala blues, por exemplo, é uma escala modal, né? Ela não é uma escala tonal, né? Ela é uma escala que tá ligada àquele modo do blues. E que depois você pode analisar o blues até, entre aspas, como uma música tonal, uma vez que ele passa pelo 1, 4 e 5. de uma suposta tonalidade. Mas analisando a escala em si, né? Ela não é muito diferente se você pensar no som da escala blues de você pensar no som de uma outra escala qualquer, mas que não seja dentro do conceito típico do tonalismo, que falando mais especificamente tem a ver com essa tensão entre tônica e dominante, né? Que é o desenvolvimento dentro da música desse conceito de conflito entre tônica e dominante. E aí, melodicamente, você trabalha as escalas, até como eu, você que eu falo assim, você como professor, né? Trabalha tanto a parte mecânica estudando as escalas, como também os arpejos, eu considero fundamentais, escalas e arpejos. e escalas não lineares. Eu acho que um bom caminho para começar a desenvolver a criatividade melódica é você estudar as escalas, mas de uma maneira não linear. Em vez de fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e subindo e descendo, fazer dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si. Ou seja, subindo uma terça, descendo uma segunda, subindo e criando padrões, assim. E outros padrões vão se sucedendo e depois você vai modificando o ritmo também. Vai criando mudanças rítmicas. Em vez de fazer todas com a mesma duração, vai começando a dar durações diferentes para cada uma dessas notas no seu estudo. E depois de muito, depois ou junto, tendo como base muitos estudos de motivos melódicos, isso que eu falei, dó, mi, ré, fá, é um motivo que se repete como um padrão. Você pode criar outros motivos e repetir de maneira mais ou menos idêntica. e a partir daí você começar a buscar a melodia, buscar algo que se assemelhe a uma melodia. Um, né? Um, né? Um, né? A CIDADE NO BRASIL